A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a gente nas Ondas da Voz da Rússia. Iniciamos mais uma edição do programa Onda DX, o programa que é o marco de referência para os DXistas de toda a comunidade de língua portuguesa. Edição e oculsão deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios da Voz da Rússia em Moscou. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Aqui você recebe dicas e informações de tudo o que está relacionado com o mundo do rádio. No programa Onda DX, atendemos a sua carta, registramos o seu informe QSG e ficamos por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio, através dos nossos convidados especiais. O programa Onda DX é feito por você e para você. Por isso, envie ainda hoje seu áudio, sua história, o seu pedido e suas sugestões. Afinal, todos nós estamos curtindo a Onda DX da Voz da Rússia. Participação especial no programa Onda DX, seja bem-vindo. E temos participação especial nesta edição. É o nosso amigo jornalista Céu Romais, que em nome do Clube DX do Brasil, traz as últimas informações do mundo do rádio. Céu, seja bem-vindo ao programa Onda DX. Um abraço aos rádioscutas e dxistas, sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX, aqui da Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio Ondas Curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre a que é a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora. Ou seja, quando são 21 horas, na hora oficial de Brasília, são 0 hora, na hora universal. Morreu no dia 20 de abril em Londres o jornalista Jader de Oliveira. Por mais de 3 décadas, ele foi uma voz marcante nas transmissões em português da BBC de Londres via ondas curtas. Nos últimos anos, Jader foi correspondente na Inglaterra do canal de televisão Globo News. A Rádio Nacional de Brasília inaugurou um novo transmissor para sua frequência de 980 kHz em ondas médias. A potência do sinal da emissora agora é de 50 kW durante o dia, de acordo com informações do jornalista daquela emissora, Lúcio Hezer. As transmissões em português da Rádio Japão vão ao ar entre 9,30 e 10 no tempo universal, em 6.145 kHz. Outra emissão vai ao ar entre 21,30 e 22 no tempo universal, em 11.880 kHz. Ambas são via retransmissor localizado em Bonaire, nas Antilhas holandesas. E a voz da Coreia, antiga rádio Pyongyang da República Popular da Coreia do Norte, também acaba de ingressar no mundo da internet. De acordo com Antônio Argolo, de Jequia, na Bahia, o site da emissora é o seguinte. www.vok.rap.kp Repetindo www.vok.rap.kp Lembramos que a voz da Coreia pode ser captada em ondas curtas, transmitindo em espanhol. A Rádio Bulgária faz uma transmissão em espanhol para a América do Sul entre 23 e 24 no tempo universal em duas frequências, 7.400 e 9.400 kHz. De acordo com a monitoria de Glauber Pérez, em Pindamonhangaba, estado de São Paulo, a emissora possui regular sintonia em 7.400 kHz. E agora a última informação deste segmento. A Rádio Deutsche Welle reduziu os blocos dos programas em espanhol de duas para uma hora. Em carta enviado aos monitores, informa que as emissões via ondas curtas ainda serão utilizadas a médio prazo, depois só pela internet ou pelas rádios parceiras. A emissora tem priorizado as transmissões, principalmente no continente africano. Há, por exemplo, uma transmissão em português para a África, que vai ao ar entre 19.30 e 19.57 no tempo universal, que possui regular sintonia aqui no Brasil na frequência de 17.610 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Boas escutas a todos. Atualidades do Rádio no Mundo Prezado ouvinte, em atualidades do Rádio no Mundo, vamos falar hoje sobre os receptores alimentados a dínamo. Houve época em que todos os equipamentos elétricos eram alimentados por corrente alternada ou a dínamo. As bicicletas usavam um dínamo que era acoplado ao pneu e, ao movimentar, alimentava um pequeno farol. Mas, em contrapartida, fazia com que pedalar a bicicleta exigia um esforço enorme e a maioria da população preferia movimentar com a bicicleta no escuro. Embora usar dínamos na alimentação de rádio já seja uma coisa muito antiga no exterior, eles passaram a ser oferecidos no mercado de equipamentos com mais frequência. O uso desses receptores alimentados a dínamo ficou mais evidente há alguns anos quando do conflito armado entre o exército americano e guerrigueiros afegãos no Afeganistão. No auge do conflito, os militares norte-americanos jogaram centenas de pequenos receptores de rádio alimentados a dínamo em paraquedas para a população para que assim pudessem receber informações, pois estavam sem recursos para tal. E seria impossível conseguir rádio e bateria ou pigas naquela situação. Ocorre que os receptores só tinham algumas frequências que eram ouvidas provenientes de uma estação denominada Comando Sogo, estação esta que ficava dentro de um avião de grande porte que sobrevoava uma grande área onde ocorria o conflito. Outro caso mais recente relacionado aos radinhos alimentados a dínamo ocorreu no Haiti, quando o terremoto de magnitude 7.0 que deixou o país em ruínas. O terremoto silenciou as linhas telefônicas emissoras de radiofusão, radioamadores, dentre outros serviços, num país onde esses serviços já funcionavam precariamente, deixando a toda nação na escuridão. Apesar de sempre encontrarmos os arautos da morte do rádio, verificamos que nesses casos de calamidade pública, a falta de um receptor de rádio constitui quase que uma questão de vida e morte. Nenhum instrumento moderno supera o rádio nessa situação. E novamente nos Estados Unidos, através da sua marinha, distribuíram pequenos receptores de rádio alimentados a dínamos a grande parte dos haitianos, para que eles se orientassem com as informações dadas às emissoras que transmitia na região. Também, desta vez, no mesmo estilo e modelo usado no Afeganistão, é o comando solo instalado em um avião C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos, originário da base aérea em Homestead, Florida. Outro fator importante a favor do rádio em toda e qualquer situação é que, ao contrário do jornal escrito, ele atinge com 100% de informação aos analfabetos que absorvem toda a informação sem nenhuma dificuldade. Assim, o rádio sempre foi um veículo de massa, ao contrário dos outros meios de comunicação, como a internet e jornais, onde o usuário tem que ser alfabetizado. A TV, nesses casos, como o do Haiti, se torna totalmente inútil, pois seria impossível colocar TVs nas mãos de tantas flageladas. Este foi o artigo do nosso amigo Wilson Rodrigues. Matutando. É Jonas Bernardino no comando, sempre pronto para atender ao senhor. o pedido e fazer deste programa o triunfo das emissões em ondas curtas e médias. Onda DX, unindo os apaixonados pelo rádio. Pessoas como você, que fazem a história de emissoras como a voz da Rússia. Da Esvidânia, para cá. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX. Seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73. E até o próximo encontro.